olá amigos do nosso canal eu gostaria de chamar a atenção de vocês para este fenômeno muito estranho é que é essa espiral de luz que está se formando aí que foi vista em Huachaca no méxico e foi gravado pelo serviço meteorológico ok gente lá do méxico então gostaria que alguém me desse uma explicação que pode ser isso foi em 2014 ou seja tem dois anos quer dizer um fato relativamente recente mas ainda não é mas já não é uma digamos uma notícia tão fresca mas mesmo assim causa é uma certa perplexidade e ainda nos intriga porque nós não temos temos uma resposta para saber isso está acontecendo em vários outros lugares do mundo aconteceu na Noruega Israel né lá na Mongólia vários lugares do mundo esse fenômeno tem acontecido então gente é para nossa reflexão o que que está acontecendo como é a questão que eu coloco aí pra gente acreditar gente obrigado até a próxima o que é estádio? o que é isso? olha Comment isso? The meia que está gravando oi mais amigas is that the meia que está fora? oi do mundo oi o O que é isso fazendo? O que é isso? Oh, meu Deus! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, vocês estão me ajudando! O que é isso?